...o ofício que o governo solicitou as emendas apresentadas em 14 de julho, dois dias depois da audiência pública, e nós discutimos a OLC. O CAL saiu daqui agora, dizendo que o governo mandou por e-mail, é isso? Não sabe? Mas não mandou com a assinatura do secretário. Então, essa semana é uma semana que se encerra amanhã. Eu já avisei com toda a transparência que eu vou entrar com a ação popular contra esse projeto. E para que eu tire esse ônibus os esforços de uma ação popular, eu preciso saber a quem eu questione a quem eu acargo. Eu preciso saber, eu preciso saber de maneira clara, e sem nenhuma dúvida, se que a iniciativa daquela emenda, aquela que avança criando uma faixa de desamortecimento, porque a primeira vez, conceitualmente, alguém cria uma faixa de amortecimento que, em vez de proteger a área de preservação, ela retira a área da área de preservação e invade em algo que não pode ser chamado amortecimento, e sim desamortecimento, e avança numa área do Morro do Arroz, que é definida como uma área no plano banalista lá na Bahia, para a construção do shopping numa rede de patrocinadores. Então, eu preciso saber se a responsabilidade é do governo, porque se o governo mandou para alguém que é na sua base uma emenda solicitante que aquela emenda é dentro do governo, eu posso até questionar o governo, eu não questiono. E não vou questionar o vereador, que sendo da base e sendo o presidente, atendeu uma demanda do governo, mas eu preciso ter a informação absolutamente objetiva e oficial de que o governo solicitou aquilo ao presidente e não-presidente, Pedro Abilo. A semana está acabando, amanhã é a nossa última sessão, o caldo disse para mim que ele recebeu por e-mail, que não foi assinado no ofício, e que o governo disse que ele mandou o então presidente Pedro da PIPA. Eu nem me lembro se o ministro de Economia do Baradir era o secretário na época. O secretário na época era veneno. Era veneno. Então, o Baradir vai assinar agora algo que, para mim é suficiente, algo que diz que o governo de fato mandou para casa naquela ocasião, a tal emenda que é alvo e objeto do meu ataque, de maneira clara e objetiva. Portanto, amanhã é o último dia dessa semana curta que nós temos. Aliás, a gente está junto no Brasil? 8 e meia. 8 e meia? É por isso que está no mundo. Não, eu também quero ver. A ver se me saiu, inclusive, aqui no passado, os alunos aí. Então, é isso. Deixar registrado que amanhã é o último dia dessa semana. E eu espero que o líder do governo Cal apresente a nós todos, não é só a mim, apresente a nós todos, o documento oficial do governo dando conta de que ele, caminhando naquela ocasião, é o ofício solicitando a inclusão dos eventos. Obrigado. 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 Obrigado.